Em meio às dificuldades impostas pela pandemia do novo coronavírus, boas ideias, trabalho em equipe e assistência técnica rural estão garantindo alimentos de qualidade diretamente do campo até a mesa dos consumidores. Conheça o projeto Feira em Casa. O período de pandemia tem causado vários transtornos para a população nos centros urbanos. Está difícil porque o pessoal não está respeitando. Tem gente que não usa máscara, outros não tapam o nariz e assim usando. O movimento caiu gradualmente, sim, reduzindo bastante as vendas do calçadão de pelotas. Mas não muito longe daqui, o homem do campo tem enfrentado dificuldades diariamente. A principal delas, comercializar a sua produção. Uma solução encontrada foi o projeto Feira em Casa. Uma plataforma digital para comercialização e entrega de cestas com produtos da agricultura familiar diretamente ao consumidor. Nesses tempos de pandemia, onde o distanciamento social muitas vezes dificulta a comercialização da produção, surgem iniciativas com a venda online e a entrega desses produtos nas residências. Um projeto bastante interessante é o Minha Feira em Casa, sediado aqui em Pelotas, onde dois empreendedores de pequena agroindústria tiveram a iniciativa de criar uma plataforma para a venda online e posterior de entrega, juntando-se a pequenos agricultores familiares e alguns cooperados de pequenas cooperativas também da região. A gente tem uma indústria de produção de conservas vegetais, que é a Aura Verde. E a gente já tinha conversado algumas vezes sobre montar alguma espécie de caixa de assinatura e tudo mais e trazer o produto para o dia a dia das pessoas. A chegada da pandemia, isso realmente mudou o cenário e aquilo que parecia ser um projeto distante, ele não só se demonstrou ser um projeto muito interessante, como ele solucionava uma dificuldade que as pessoas começaram a enfrentar. Em vez de levar o produto até o cliente, trazer ele para dentro da indústria, separar ele com critério e segurança, pensando justamente na situação que a gente vive hoje, nos cuidados que a gente tem que ter, os riscos de contaminação e tudo mais, e passar por uma pré-seleção, uma pré-lavagem desses produtos e tudo mais, reduzir o contato de outras pessoas com ele. O produto é manipulado muitas vezes por uma única pessoa, que está de máscara, que está de luva e ela está tendo todos os cuidados necessários para esse momento que a gente vive. O projeto é fruto da parceria entre agroindústrias, cooperativas locais e a EMATER, juntamente com a Secretaria de Agricultura Pecuária e Desenvolvimento Rural, que trabalham assessorando a gestão e planejamento de produção rural. Então a gente procurou o escritório da EMATER aqui de Pelotas, que com toda a assessoria dele, que eles nos deram, a gente regularizou a agroindústria em todo o processo, desde o início até a regularização, eles participaram, nos deram todo o auxílio. E aí, a partir daí, surgiram várias possibilidades e alguns projetos. E dentre esses projetos, nos foi apresentado a feira em casa. Então, a partir daí, a gente começou a trabalhar e apresentar os nossos produtos de planificação. Primeiro o Gricínio, depois o Focássia. E a gente está feliz em participar desse projeto e poder disponibilizar nossos produtos para as pessoas. A EMATER esteve ali, principalmente nessa parte da articulação, depois também da gestão. E foi fundamental, acredito, a participação da EMATER nesse auxílio aí na gestão das relações e também técnica da qualificação dos produtos. Aí, pessoal, acabei de receber aqui. Feira em casa. Estou muito feliz, muito satisfeito. Aqui tem até uma mensagem. Então, aqui eu vou tirar as coisas, vou deixar aqui em cima do fogão, as coisinhas, os alimentos. Olha! Tudo higienizado, tudo muito bom. E agora, nesse período aí que o pessoal tem que ficar em casa, né? Tem que se cuidar, a imunidade. Eu vim falar pra vocês qual que está sendo a minha experiência de receber os produtos do projeto Feira em Casa. Fiquei recebendo aqui dentro dessa caixa os alimentos tudo higienizados. Eu já coloquei algumas coisas aqui em cima. Aqui a gente fica muito feliz de estar consumindo alimentos do pequeno agricultor. E também nesse momento que a gente precisa se unir, precisa se cuidar. Essa é uma maneira da gente poder estar ficando em casa e recebendo um alimento de ótima qualidade.